E por que tá com esse canhão do lado? Por que tá com esse canhão do lado? Fala galera, tá começando mais o vídeo. Então roda a vinheta! Tá começando o bazuco, quem manda é você? Foi mal, foi mal. Eu tô com a mochila cheia de craque, eu queria vender. O tempo tá vendo? Então já vai deixando um likezinho aqui embaixo, ó, pra fortalecer o canal. Pra quem não me segue no Instagram, que vocês já estão ligados, que só tem vídeos exclusivos lá, vai tá aparecendo aí na tela, arroba Gerson Buquerque, então me segue lá. E não esqueçam de deixar sugestões de pegadinhas aqui, ó, engraçadas e criativas nos comentários. E se for muito legal, seu desafio pode tá aparecendo aqui no próximo vídeo. Vou pedir pra vocês também seguirem meu segundo câmera, que ele tem também o canal do desafio, então vai tá aqui, ó, no link da descrição do vídeo, só seguir lá, beleza? E é isso, não esquece de deixar o like, não, tá? Vamos agora pros desafios de hoje. Gerson, põe placa de venda em carro de estranhos e diz que quer comprar. É só esperar o dono vir, né? Vamos ficar por aqui por perto. Acho que é ele, meu irmão. Acho que tá vindo ali, tá vindo ali. E aí, parceiro? E aí? E aí, beleza? É meu. É teu, né? É meu, é. É teu, né? Márcio, quanto é que tá? Tô vendendo não, meu irmão. Hã? Tô vendendo não. Foi eu que coloquei isso aqui, não, meu irmão. Hã? Não, mas conta, pô, conta. Tô vendendo não, pô. Não, mas chega aí pra conversar rapidinho, pô. Quanto é que tá? Não, tô vendendo não. Comprei o carro agora, pô. Vou vender não. Comprar esse carro agora? E por que tu bota uma placa de venda? Não botei isso não, pô. Bota isso pra lá. Hã? Bota isso pra lá, vambora. Mas, tipo, preço? Tem preço não, pô. O preço médio? Não, não. Se quiser eu dou um preço massa. Eu dou de entrada, assim. Eu financio. Quanto é que tô à vista? Diz o valor aí que eu pago, pô. Você quer saber o valor do carro aí? O carro tá meio velho. Como é que eu compro o carro desse? Eu vou ter que comprar o carro. Tá de brincadeira, né, velho? Eu vou ter que comprar o carro pra ajeitar o carro, pra depois eu revender, pra eu ganhar dinheiro em cima. Ah, você quer saber o preço do carro aí? É, tu comprasse por quanto? Ah, bom. O LX ou então na tabela FIF? Não, mas comprasse por quanto? Não, pô. Não, mas comprasse por quanto? Eu vi tão nele, vi tão. Pra ajeitar ainda. E aí? Eu vi que tu compra os pneus, velho. Os pneus? É. Pera aí, pô. Tu bota... Mas não foi eu não, pô. Não, eu já vim aqui, já tava já, pô. Já tava. Beleza. Mas vai vender o carro não? Não, não, né, velho. Tá enganando o consumidor. Você bota aí, não quer vender? Meu irmão já disse que eu não botei isso aí, velho. Beleza, tá. Chega nas pessoas e pede pra elas te seguirem. Só que depois explica que é no Instagram. Ei, vocês não me seguem aí, me seguem, 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 por favor. É só me seguir, é só isso. Tu é franga, meu irmão? Você não segui pra onde, meu irmão? Não segui, bora, bora, bora. Segue, me segue aí, pô. Segue, não dá pra onde, seguir, tu o que, meu irmão? Não, segui, segui, normal. Segui o que, meu irmão? Por que eu vou te seguir? Por que a gente vai te seguir? Por que eu vou te seguir? Você só conhece conhecido, Zé? Eu conheço todo mundo, quem me seguiu, eu sigo. Que onda é? Que onda é essa, meu? Que cara quer tirar a onda daí. Não, pô, vamos, me segue, me segue, me segue, não os dois. Na moral, na moral, é que rápido, eu sigo de volta. Olha aqui, ó. Tá o Instagram aberto aí, vocês? Me segue aí, pô. Preço, que? Quem foi? Não, tá com resenha, bicho. Não, pô. Estava aqui na moral, chega tirando onda, meu irmão. Mas vocês precisaram que era o quê? Pra me seguir, era? Tá viajando, é dois. Não, pô, segui aqui no Instagram. Cadê o Instagram de vocês? Diz aí, pô. Eu sigo de volta, você segue de volta também? Não, não tem nada pra seguir aqui, não. Se fosse uma mulher, eu seguia, mas a gente é viada, meu irmão. Mas por que? Tu não segue teus amigos, não é? Não. Que resenha é essa? Tu tem amigo, não? Eu só tenho amigo e mulher. Amigo e mulher? Amigo e mulher? Amigo e mulher. Chega que esse espanto aí, meu irmão. Ele só tem amigo e mulher. Tu é amigo e mulher dele? Que viagem, tu tá com onda, meu irmão. Não, mas beleza. Não quer seguir, eu vou fazer o quê, né? De boa, pô. Agora não precisa disso nada, é só seguir, tá ligado? Não, mas beleza. Que ganha uma mulher mais fortezinha com algum presente pro filho dela e pergunta quantos meses ela tem. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Como é seu nome? Marina. Marina. Eu sou da instituição Criança Feliz. E a gente tá aqui hoje, eu e outras pessoas, dando de presentes pra mulheres gestantes, entendeu? E daí eu vou entregar um presentinho aqui. Se quiser, pode pesquisar no nosso Instagram, é Criança Feliz. E eu vou lhe dar um presentinho de bom coração. Você tá há quantos meses? Três. Três? Quer dizer, fiz quatro. Fiz quatro? É. Como é o nome da... É menina ou menina? Não sei ainda, eu preferi não... O tabu não sabeu, não. Por não saber? É. Três meses só? Fiz quatro, na verdade. Fiz quatro. Tá parecendo, acho que seis ou sete, não sei. Tem pai? Sim, foi com ele que eu fiz. Eu não sei se é separada, né? A gente precisa saber toda a informação. Ah, sim. Não, tem, mas é separada. É separada, né? Você aceita o presente ou... Porque assim, se eu lhe der, vai tá tirando de outra pessoa, então... Ah, entendi. Não, então eu prefiro que você der a outra pessoa. Outra pessoa? O que se trata? Uma chupetinha só de lembrança. Ah, não pode dar outra pessoa. Posso dar? Pode, sim. Então tá bom. Parabéns, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Chega em casais com uma desculpa de pesquisa de armamento no Brasil. E depois chama a mulher do cara de canhão. Essa é pesada, viu? Essa é pesada. Mas mandaram pra mim, então... Vejam no que deu. E aí, pessoal, tudo bom? Tudo. Posso fazer uma pesquisa aqui rapidinho com vocês? Só uma perguntinha rápida. Vocês são contra ou a favor do armamento? Sou contra. Contra? Totalmente contra. Contra, né? E você? Contra por quê? Ah, porque assim... Tem gente que diz que o armamento, ele melhora aí muito a segurança do cidadão, né? Certo. Quando você deixa o armamento dentro de casa ou como a pessoa andar armada. Mas sempre que a outra pessoa tá com a intuição, né? Vamos supor, vai querer te assaltar ou te roubar pra pegar a sua arma, né? Certo. E aquilo é um negócio. Violência gera violência, né? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! E os filhos pegam a arma e acabam atirando em si mesmo, ou atira num pai, numa mãe. É verdade. Então, no caso, tu é contra. Contra. Contra, né? E por que tá com esse canhão do lado? Oi? Por que tu tá com esse canhão do lado? Canhão? É. Não entendi. Por que tu tá com esse canhão do lado? Canhão do lado, ela? Sim. Por quê? Canhão, pô. Por que deu não? Beleza. Então é sem resposta, né? Hã? Então é sem resposta. Canhão do lado. É. Como assim? Um canhão do lado. Precisa falar mais o quê? Não? Não pode explicar o que é o canhão. Por que eu já expliquei demais. Canhão, pô. Por que tá com esse canhão do lado? Não? Não sabe dizer. Beleza, então. Valeu. Beleza, então. Pessoal, boa tarde. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. Posso fazer um... Tô fazendo um questionário aqui, só pra saber a porcentagem das ideias das pessoas. E pedir uma perguntinha, coisa rápida, não vou incomodar vocês, não. Vocês são contra ou a favor do armamento aqui no Brasil? Sou a favor. A favor? E você? Contra. Contra? Por que? Questão rápida, por que? Eu acho que todo mundo tem o direito de se defender. E você? Eu não acho que é bem assim que a defesa acontece. É, né? Por que tá com esse canhão do teu lado? Por que, pô? Por que tá com esse canhão do teu lado? É o quê, meu irmão? Por que tá com esse canhão? Meu irmão sai fora, pô. Por quê? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Posso fazer uma pergunta a vocês? Rapidinho. Vocês são contra ou a favor do armamento aqui no Brasil? Eu sou a favor. A favor? A favor? Por quê? Porque provavelmente todo mundo vai ficar com uma defesa. Vai se defender de alguma forma. Ah. Todo mundo vai se defender de alguma forma, então? É. Se caso precisar. Logicamente. Não é simplesmente chegar, pegar e atirar e... Isso aí é coisa de doido. Isso aí não existe, não. Entendi. Mas por que tu tá com esse canhão do lado? É o quê, meu irmão? Por que tá com esse canhão do lado? Tá afim de nadar aqui? Não, pô. Tá afim de dar um mergulho aqui? Não, só uma pergunta, pô. Não, não, não. Desaparece, desaparece, aparece. Falou, falou besteira. Desaparece aqui. Não tô afim de me levantar, não. Mas tu com o canhão do lado? Tu não é a favor? Tu é a favor? Vou falar de novo. Vou precisar falar de novo. Desaparece, meu irmão. Deixa aí ainda a pergunta se eu quero nadar. Com o canhão do lado? Meu amigo. Vê só. O canhão do lado? Bom, é isso. Esses foram os desafios de hoje. Se gostou, não esquece de deixar esse like aqui embaixo que ajuda muito. Vamos juntos. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Eu uso óculos escuros escuros que elas perdem a minha alma. Eu uso óculos escuros que elas perdem a minha alma.